Que coisa, né? Bom dia, boa tarde, boa noite pessoas. Esqueci o microfone. Que coisa, né? Exato. Enfim, agora lembra aí, coloquei, nem vou gravar de novo, nem vou começar o vídeo de novo, porque eu sou idiota. Podia ter começado agora, né? Tinha 20 segundos de vídeo. Vai com esse erro mesmo. Bom, esse é mais um vídeo no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Ká. Esse é um vídeo de NM, narrativa musical. E a música da vez é de anime. Eu não conheço a banda, eu só lembro da música porque é de anime. E eu gosto da música só porque é de anime. Assim, eu nunca tive um grande vínculo, assim, com a... Tira na parte do... Esqueci o nome do grande compositor, né? Que compõe a host e que eu tenho a discografia dele. Ele é lindo, magnífico, fenomenal. Que ele produz uma trilha sonora, assim, super diferenciada no Berserk, né? Que é o anime em si. Berserk Trilha Sonora. Vamos ver se eu pego o nome dele que eu realmente acho esse cara diferenciado, né? É o Susumu Hirasawa. O cara é foda. Susumu Hirasawa é, assim... O diferente do diferente, mas ao mesmo tempo, aquela coisa encorpada. Aquela coisa foda, né? Mas a música de hoje não é do Susumu Hirasawa. Eu poderia pegar a música do Susumu Hirasawa? Poderia. Por que eu não peguei? Porque eu queria pegar uma coisa mais clássica. Uma ending, uma open. Eu, enfim... Eu vou pegar Berserker, né? Eu lembro da música de abertura de Berserker, que era um rock bastante... De garagem, assim, uma coisa baixo orçamento. E eu lembro da música de Ending. E também a música de Ending de Berserk é baixo orçamento. E eu achei muito interessante tentar ler a letra um pouco, mas por curiosidade mesmo, né? Por, digamos... Por interesse. Por interesse particular. Eu falei, eu vou fazer um vídeo do INM baseado na Ending de Berserker, né? Berserker clássico de 1997. Ou 98. Nessa época aí, antes dos anos 2000, né? O anime que adapta a saga da Era de Ouro. E é ótima aquela adaptação. É, acho que é uma das melhores. Acho que é melhor que os filmes. Acho que a melhor adaptação da Era de Ouro é o anime clássico. E o próprio mangá, né? Mas, de tudo modo, eu perdi um pouco essa aura de fã de Berserker, assim... Infelizmente, né? Não por eu não gostar muito da obra. Por causa da morte do autor, né? Você meio que... Bom, a obra não morreu, mas... É muito triste não ter mais... O desfecho, né? A história em si, a possibilidade de desfecho. Porque eu sempre fui extremamente fã de Berserker, mas ultimamente eu perdi um pouco o vínculo. Eu me sinto meio mal por isso, mas a morte do autor não me fez, de algum modo... Me despedir da obra, sabe? Acabei me despedindo de Berserker, de algum modo. Eu não tô muito... Muito motivado, é... Pra ver. Mas, é uma obra incrível, fenomenal, um dark fantasy lendário. E essa trilha sonora dela é uma trilha sonora antigona. E peculiar. Muito peculiar. E eu não sei dizer se ela é boa, né? Mas, gravando a tela aqui pra vocês, vamos ver a letra dela. E debater a letra dela. Então, a banda é Silver Fins. Eu nem sei se essa banda aqui ainda existe. Acho que não. É uma banda muito noventista, muito autentista. Ela lembra um folk metal lento e... Com o inglês bastante limitado, né? Pela pronúncia... É aquele inglês mais rústico. Japonês. O inglês hoje em dia, das bandas hoje em dia do Japão, tem o inglês mais inglês mesmo, né? Elas têm uma pronúncia mais correta. Não é tanto aquele inglês, né? Que é o inglês japonês. Agora, dessa música, é inglês. Assim como eu fiz do Naruto. Lembra a abertura do Naruto? Que eu fiz lá um dos primeiros NMs? Lá do... A abertura chamado... O que é o nome agora? Oxi Maria, esqueci o nome da abertura. É a primeira abertura... A primeira engine de Naruto. A primeira engine de Naruto. E é magnífica. Wind. Vento. É o wind. A primeira engine é wind. E o inglês do cantor é horrível. E é interessante. Porque você é horrível, né? Mas esse aqui também é tudo em inglês a música, tá? É uma música que... Não tem nada em japonês. Assim, é interessante porque eles não misturam japonês. Eles cantam realmente em inglês. Inteiramente a música em inglês. Vamos ler ela pra... Eu acabei lendo antes, né? Porque eu tava com curiosidade. Mas vamos debater um pouco a letra dela. Waiting so long. Esperando por muito tempo. Uma grande espera. Uma longa espera. A tradução não é bem literal, assim. Esperando por muito tempo fica estranho. Mas uma longa espera é mais... Rítmico, né? Eu acho mais bonito. Mais... Poético. E mais adequado pra traduzir. Então uma longa espera. O nome da música como uma longa espera. Waiting so long. É melhor que uma... Esperando por muito tempo. Eu acho muito ruim essa tradução. Mas vamos lá. A música é assim. Tá em inglês ali, mas eu vou lá em português. E vamos ler com alguma voz fluida, né? Tentar fazer uma leitura fluida. Depois eu debato um pouco a letra. Vamos lá, então. Olhando para trás, amanhã vem. Não enche sua face... Não, nossa. Já comecei errado. Não enche é foda. Não ache. Olhando para trás, amanhã vem. Não ache sua face em seu reflexo. Pegue o luar pela cauda. É uma visão chuvosa. Você está sumindo. O que é isso? É exatamente o mesmo. O que você está tentando em sua coroa. Eu estou desperdiçando meus óculos. Volte. Então coloque meus óculos. Você está desaparecendo. Eu estou esperando tanto. Eu estou esperando tanto. Eu estou esperando tanto. Eu estou esperando. Explodindo a tempestade ao redor. Não vire sua face para trás. No silêncio tem um sonho melhor. Cante no vento porque você está sumindo. Os ventos chuvosos lavarão tudo isso que você deseja à sua coroa. Existe um final, mas é infinito. Apesar de maneira alguma, nós estamos sumindo. Eu estou esperando tanto. Eu estou esperando tanto. Eu estou esperando tanto. Eu estou esperando tanto. Eu estou esperando. O que é isso? É exatamente o mesmo. O que você está tentando em sua coroa. Eu estou desperdiçando os meus óculos. Andando para trás. Não coloque meus óculos. Você está desaparecendo. Eu estou esperando tanto. Eu estou esperando. Então, primeiro comentário. Essa letra é muito estranha. Um outro comentário. Essa tradução do inglês para o português é muito estranha. Eu não sei como traduzir corretamente. Eu acho uma tradução ruim Muito ruim, muito difícil Porque a letra Ela leva em consideração muita subjetividade Como ela leva em consideração Muita subjetividade, ela é Ela tem uma leitura muito particular de quem fez a letra E ela é uma pessoa que não é Um fluente em inglês Que aprendeu inglês na escola, tipo A regra do to be, talvez, né Que nem a gente, né, verbo to be, mas lógico O japonês tem muito mais Qualidade de ensino de inglês, provavelmente Nas escolas públicas dele, porque, né E eu acho que o sistema de ensino japonês É um tanto quanto mais adequado, né Mais estruturado, né, em métricas de prova Pelo menos sim, né E o inglês deles é um inglês Um tanto Diferente, né, eu não sei como é que é O empenho e tal, eu sei que é muito decoreba Muito decoreba mesmo De todo modo, essa letra aqui, ela é escrita Por alguém que não, de fato, fala Inglês, ou fala muito Mal, não fluente, eu diria E é uma letra um tanto Quanto estranha, excêntrica E tem muitos elementos ali Que não fazem muito sentido, mas Tentando ser Generoso Vamos ser generoso com a letra Vamos tentar ler Ó, então A ideia é que é uma narrativa Narrativa do quê? Essa é a questão Que narrativa é essa? Que história tá contando? E aí tem um elemento É uma música Ela é meio fantástica Ela é fantasiosa Ela é meio Fantasmagórica, né Estou olhando Para trás E amanhã vem E amanhã vem And morning comes Looking back and morning comes Ou seja Olho para trás e amanhã Desperta Surge Surge é melhor do que vem Surge Ou seja Estou vendo O amanhecer Nas minhas costas A luminosidade A Nova aurora Novo princípio Então estou Num caminho De esperança O amanhã vem O amanhã me empurra O amanhã me carrega Estou sendo Seguindo um fluxo De destino Positivo Nesse caso Não ache sua face Em seu reflexo Don't find your face In your glass Glass é vidro Pode ser não ser reflexo Pode não ser tradução Reflexo é correta Então não encontro Don't find I don't find Eu não encontro Não ache é horrível Find encontro Não encontro Sua face Porque you're Em seu reflexo Ou seja Olho para você E não estou enxergando você Não vejo você Seu reflexo Não mostra Quem você é Você é diferente Da sombra Você é diferente Da aparência Em um terceiro Quem você é De verdade Não está Nos outros Está apenas Na sua identidade Mais consolidada Por assim dizer Eu entendo assim Pegue o luar Pela cauda Isso é bem Literal mesmo Take the moonlight By the tail Pegue o luar Pela cauda O que é pegar o luar Pela cauda É seguir o fluxo É Seguir a luz É Não sei É seguir Pela noite Mas ainda Na noite da esperança Porque o luar É esperança O luar É alguma coisa Positiva Talvez Mas é uma frase Misteriosa Essa frase Ficou todo solta Então você tem que ter Uma abrangência Completa da letra Para entender os detalhes Mas os detalhes Também são detalhes Que não são necessariamente Compreensíveis É uma letra simbólica Bastante simbólica Ele molda já Para uma outra frase É uma visão chuvosa Você está sumindo Is a raining sight Sight é a visão mesmo Então é uma visão Uma impressão chuvosa Quando chove Você some Chome na cortina de chuva Então aqui a pegada é Você está Na manhã Te jogando Para o destino Você no destino De algum modo Ao refletir Sobre as estruturas Ao redor Não Não é Representado por elas Na sua identidade Está só Naquele Naquela identidade Que está sendo carregada E você Ao mesmo tempo Que é carregado Também tem alguma ação A ação de pegar A cauda da lua Mas ao mesmo tempo Toda essa complexidade Da existência Faz você evaporar Dentro da existência A chuva Te deixa opaco A chuva Te deixa sem contorno Você desaparece Nas águas Porque é parte do mundo Você não é o mundo Como todo Você é apenas parte dele E como parte Você não consegue Subsistir sozinho É uma boa leitura Talvez Não sei Aí continua mudando As lógicas também E evoluindo Porque a letra É extensa até Aí fala O que é isso É exatamente o mesmo Aí se pergunta O que é isso É apenas o que é mesmo Então não tem mais Nada de fantástico Não tem nada mais De interpretativo Isso é A realidade Isso é A determinação É só A primeira impressão Não tem nenhuma fantasia Não tem nenhuma camada Não tem nenhuma leitura É isso mesmo É exatamente isso O que você vê É a real É o real É a realidade É tátil É sólido E é determinado Aí ele continua O que você está tentando Em sua coroa What is trying in your crawl É exatamente isso O que você está tentando Qual a sua Qual a sua ganância A coroa é representada aqui Como ganância Talvez Ou como reinado Como poder O que você está exercendo Qual a sua vontade Qual a sua ambição Essa é a pergunta Traduzindo assim De maneira livre Qual é a sua ambição Mas não tem interrogação Mas parece Que é uma pergunta Qual a sua ambição Aí continua Eu estou desperdiçando Meus óculos I am spending my glass My glass é meu reflexo Pode ser meu óculos Pode ser glass Vidro Eu estou desperdiçando A minha identidade No contorno Ou estou me enganando Através das lentes Da realidade Volte Walking back Para você entender assim Estou Me iludindo Mas devo Retornar Aí continua Então coloque meus óculos Você está desaparecendo O que é interessante Óculos mesmo Não tem como não ser óculos So weird Coloque My glass Então Vista o meu ponto de vista Entenda o meu ponto de vista E quando o meu ponto de vista For o seu ponto de vista Você vai perceber Que você está desaparecendo Será que do meu ponto de vista Você é insignificante? Será que do meu ponto de vista Você está fragilizado? Será que do meu ponto de vista Eu não consigo Apreender você Porque você é distante De algum modo Pode ser uma relação afetiva Eu não consigo Estar ao seu lado É uma possibilidade Aí ele continua na parte Que é o refrão O refrão mais Pesado da música Eu estou esperando A tanto tempo Eu estou esperando A tanto tempo Ou Eu estou em espera Eu estou em espera Eu estou em espera Dá para várias traduções Waiting so long Waiting so long Tem várias possibilidades Eu acho a mais adequada Aquela que eu traduzi inicialmente Que eu já esqueci cor Mas Eu estou esperando Quer dizer que eu estou aqui De algum modo Caminhando no destino E pacientemente Esperando o destino Se materializar E eu conseguir Concretizar o meu objetivo 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 por quê? Objetivo porque tem aqui Estou tentando Estou tentando em sua coroa Estou tentado Tentado Trying Explorando a sua coroa Ambicionando a sua conexão Ambicionando a sua realidade Ambicionando a sua presença Talvez Aí volta aqui Explodindo a tempestade ao redor Blowing the storm Around É isso mesmo A tempestade explode Que é a energia A falta de previsibilidade A impermanência A violência Todas essas coisas Incontroláveis Que a tempestade É isso Tempestade é uma Catástrofe natural E ela está ao seu redor Lembrando que a tempestade Também te deixa Sem contorno Ela tira a sua identidade Ela dissolve a sua identidade E aí ele fala Não vire a sua face Para trás E é essa tradução mesmo Não vire a face Para trás Continue olhando Para frente Mesmo num contexto Conturbado No silêncio Tenha um sonho melhor É bonito Então Não se apavore Emocional controlado Equilíbrio No silêncio Na calma Tenha um sonho melhor Ou seja Continue construindo a sua realidade Cante no vento Porque você está sumindo Aí o vento Que é o mundo O mundo é violento O mundo é grandioso O mundo é indomável Mas continue cantando Você está sumindo Mas continua cantando Você está Exercitando a sua identidade E seu destino Os ventos chuvosos Lavarão Interessante né Mesmo você efetivando O seu destino Os ventos chuvosos Vão te redimir Redimir Mesmo que você Sofra com essa Competição Com grandiosidade Com a grandiosidade Com a existência Então você vai ser Redimido pela existência Mas ao mesmo tempo Vai ser dissolvido Por ela Aí continua Tudo isso que você deseja É a sua coroa Tudo isso que você deseja Tomar posse Novamente Ganância e ambição Se deseja estar De algum modo Existente no controle Sólido Identificado Aí fala Existe um final Mas é infinito Isso é legal Pra caramba Então There is an end Existe um final Um desfecho But is endless Isso é uma frase magnífica Existe um final Mas o final Não tem fim Então você vai ter que Manter a resiliência Sabendo que a resiliência Tem que ser perpetuada Infinitamente Constantemente É como se você nunca pudesse Desistir E continua Apesar de maneira alguma Nós estamos Apesar de maneira alguma Nós estamos sumindo Aqui é estranho Essa tradução Dog and wise You are fading Apesar de maneira alguma De qualquer modo Estamos desaparecendo Não sumindo É ruim Sumindo Desaparecendo é melhor Apesar de qualquer modo Estamos desaparecendo Ou seja É infinito Estamos resilientes Enfrentamos o destino Mas é inevitável Porque o destino É massivo É gigantesco É infinito É poderoso E estamos dissolvendo É inevitável E aí tem a espera Espera novamente Estou esperando tanto Estou esperando tanto Estou esperando tanto Estou esperando Que é isso É exatamente o mesmo Como ele falou No começo do refrão Ele mantém a determinação Da obviedade Da realidade determinista Determinada O que você está tentando Em sua coroa Ou seja Em sua ambição O que você está construindo Estou desperdiçando Meus óculos Andando para trás E é isso mesmo Estou desperdiçando Minha visão Estou desperdiçando Meu olhar Estou desperdiçando Meu reflexo Nas coisas que me 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 rodeiam Meu contexto E meu contexto Do passado Eu tenho que enfrentar O destino presente E o destino futuro Então eu não posso Ficar desperdiçando A minha energia Com o passado Apesar de ele falar Que está afirmando Que está desperdiçando Que é uma fraqueza No caso Está assumindo uma fraqueza Que está desperdiçando Então coloque meus óculos Você está desaparecendo Então veja que eu Que você Como indivíduo Assim como eu Ambos estamos À mercê da existência E eu quero que você Tenha a mesma consciência Que eu É um esclarecimento Sincronize comigo Se esclareça comigo Perceba o que eu percebo E perceba que você Ao entender A minha perspectiva O meu ponto de vista Está fragilizado Mas aí fala É O indivíduo que vê O outro fragilizado E sabe que está fragilizado Também Eu estou esperando Eu estou esperando tanto Esperando tanto E vai embora Até que termina Eu estou esperando É muito poético Essa letra é muito interessante Ela é muito Mas muito possível De múltiplas leituras E ela é muito intensa Tá Ela parece boba Ela parece Ela é subestimável Infinitamente subestimável Mas ela não é simples Como eu falei No começo Eu subestimei Ela no começo Fui um pouco arrogante Mas ao ler Com mais atenção Ela tem muitas camadas E umas camadas Bastante interessantes É uma leitura Patente possível Bastante ampla E ela é profunda É uma letra profunda Então respeito Essa letra Respeito a toda A história Que a letra conta Dos indivíduos E protagonistas Da história Agora eu vou colocar Outro fone E vou ouvir a música E descrever brevemente Porque eu não sou profissional Da área A sonoridade Que é um folk Lento E melancólico Mas ao mesmo tempo Um tanto quanto De ruído É bem interessante A música em si Então aqui No meu celular Ela vai rodar Opa Propaganda Parabéns Aliás Deixa eu cortar Aqui já Vocês podem ver O clipe Eu vou deixar Na descrição A letra Começa O clipe O clipe é bem estranho O clipe é muito estranho Eu vi o clipe Ele é um clipe bem Bizarro Também extremamente Subjetivo Interpretável Infinitamente Então recomendo O clipe também Por causa que ele é Bastante cisgênero Ele é bastante Diferenciado Por assim dizer E tem vários elementos Indígenas Folk mesmo Eles não cantam alto Eles cantam sussurrando É muito interessante O visual também É um visual Alternativo Deles Da banda em si Da dupla em si É muito mais Uma história mesmo Uma história Um conto Uma coisa de Bardo Por assim dizer Do que Uma banda pop É um folk metal E a parte Do clímax O clímax não É Waiting so long Que é a frase Refrão Refrão O refrão Ele é Enfaticamente repetido Então é importante Importante A repetição E vai Progredindo Gradualmente Até tem uma cena Aqui de banda Mesmo De intimidade Da banda De backstage Por assim dizer E o vocal O vocal É horrível Eles não tem Uma voz De cantor Nem a mulher Nem o vocalista Masculino Eles Não parecem Ter potência Vocal E não tem Nada que você Vai elogiar Em relação A habilidade Deles Como músicos E o refrão Do violão Também A batida do violão É bastante Genérica A parte mais interessante É o ruído De fundo Aquela vibração Que fica ao fundo Dando uma atmosfera Para a música Retumbando Vibrando No seu ouvido Vibrando Durante A contemplação Da música Que é uma coisa Um tanto Quanto mais grave Melancólica Mais Perturbadora Dá um ar De perturbação A música perturbadora Combina com o Berserker No certo sentido Mas ela tem uma atmosfera Um pouco perturbadora E tem os esqueletos Tocando violino Até Uma coisa meio Alternativa também No clipe Eu estou falando Mas na música Também tem o violininho Ele está bem Bem simples Com umas notas Bem pontuais Nada Ganancioso Nada Impetuoso Mas ele vai lá Tem a batidinha Básica E volta para a letra Volta para a história A narrativa visual Do clipe É bem Aleatória Tem a caveirinha Aqui gerando a cabeça E tal Depois ele volta Para os músicos E mostra Uma figura Campestra Aqui É muito rural A perspectiva Não é a perspectiva De cidade grande É a perspectiva De medieval Talvez A perspectiva De interior E novamente Transmitindo a mensagem Da música Constantemente Mantendo novamente A identidade E a estabilidade É uma música Estável É uma música Que é meio estagnada Até certo ponto Não tem surpresa Não empolga muito Ela Ela é nostálgica Para mim Por causa do anime Mas É o tipo de música Que você não lembra Que ouviu E você não fica Vinculado a ela É o tipo de música Que acaba esquecendo E deixando para lá Sabe Também se você é fã Desse estilo de música Talvez você vincule Mas É uma música Bastante opaca Opaca mesmo No sentido mais neutro Do termo Bem neutra mesmo Daí tem de novo A atmosfera sendo construída Enquanto o instrumental Vai deslizando Gradativamente Para o desfecho Que é só acabar O instrumental E acaba tudo Acaba o desfecho Da música E tal Então é isso Cara Essa foi Uma review Dessa pequena obra De uma banda Provavelmente Muito pouco conhecida Muito pouco conhecida mesmo De pouca abrangência No sentido de Fãs E Em longevidade Nem pesquisei no Wikipedia Para ver como é que é a banda Nem nada Pesquisei aí Se tiveram curiosidades Para ver se a banda Está ativa Acho que não Porque é uma banda Muito antiga Eles já teriam que Sei lá 50 anos 40 e poucos anos Já também 2000 e pouco Eles nessa época Deviam estar Na década de 90 Nem sei quando Foi lançado o clipe Mas Já tem muito tempo Já tem Duas décadas e pouco Já quase três Avançado Então Não sei como é que está a banda Toda uma das pessoas Grato pela presença Desculpa qualquer coisa Espero ter sido produtivo Ler a letra comigo É uma letra bastante instigante A letra é bem instigante Agora a música em si É morna Bem morna Mas eu gosto Por causa de Berserker É uma letra Que eu sempre vou lembrar De Berserker Eu sempre vou ter nostalgia E apesar de eu ter Desvinculado um pouco De Berserker Por causa da morte Do Miura Eu respeito demais Respeito demais Então é isso Obrigado pela presença E até mais pessoal Falows Falows E até mais pessoal Tchau.